Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a Ásia e a sua população. Para começar, vamos entender este mapa. Um mapa diferente daquele que nós estamos acostumados a ver, né? Esse aqui é um tipo de organização de mapa chamado mapa em anamorfose. Quando nós utilizamos esse tipo de técnica na cartografia, nós queremos mostrar o que? Exatamente aquele fenômeno dentro do espaço em formato aberrativo. Anamorfose, mapa sem forma. Ou seja, as formas são distorcidas para explicar o fenômeno do qual que é sem formado dentro desse mapa. Nesse caso, o mapa quer mostrar a população absoluta das regiões. Percebam que se você olhar a proporcionalidade de toda a população no mundo, você vai perceber que aqui a América do Norte, toda magrinha, toda aí fraquinha, assim como a América Latina, vocês vão perceber que, neste caso, quer dizer que tem uma menor população, é proporcionalmente menor. Seria algo como se eu dissesse assim, em relação à população, como seria a relação da proporcionalidade dos territórios. É essa a linguagem que a gente precisa entender aqui. Agora, percebam que na Europa vai estar um pouquinho maior do que o normal. Na África vai estar aí bem menorzinha. Agora vejam aqui, Índia, Bangladesh, China, Japão, vão aparecer nesse tipo de mapa já bem mais expansivo, bem maior, bem mais gordinho. Por quê? Porque ali está proporcionalmente a maior população do planeta. Assim, nós conseguimos, de fato, visualizar como é que está organizada a população. Veja que, nessa faixa entre a Índia, Bangladesh, China, Japão, é onde teremos as maiores concentrações populacionais. Essa é a função de um mapa em anamorfose. E explica pra gente bastante a respeito das características populacionais do continente asiático. A Ásia tem aproximadamente 4 bilhões de pessoas. Em relação ao planeta, ela tem aí 4 de 7 bilhões que tem o planeta inteiro. Seria, então, aí algo bastante desproporcional se você levar em consideração todos os outros continentes. Então, nesse sentido, nós temos a China e a Índia como os principais países aí onde temos essa concentração populacional. Para a gente ter uma ideia, a China tem por volta de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Se a gente colocar aí numa situação, a cada 7 pessoas do mundo, uma é chinesa. E eu vou mais além. A Índia tem cerca de 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. Então, a cada 7 pessoas do mundo, uma é chinesa e uma é indiana. Vista, então, a proporcionalidade existente aqui dessas duas enormes populações. A gente precisa, então, ver esse reflexo das chamadas antigas civilizações existentes na região. Vale lembrar na questão histórica que a China e a Índia é berço de quase toda a humanidade. Se a gente pensar que os primeiros agrupamentos humanos, depois daquele momento de nomadismo, entrando num processo de sedentarismo, a chamada Revolução Agrícola do Neolítico, nas áreas dos rios de planície da China, o Rio Amarelo, o Rio Azul, o Rio Vermelho ou, no chinês, Huanghou, Yantzequian e Sikian, é onde acabam concentrando a população lá no início da fixação da humanidade aí nas terras. Já na região da Índia, nós temos aí a chamada planície indogangética, o Rio Indo e o Rio Ganges, onde concentra grande parte da população. Toda a região também de planaltos indianos acabam tendo, basicamente, aí uma grande concentração populacional. Essa característica perdurou ao longo de tempos, de impérios, de organizações, que acabaram proliferando a sua população. A China, por ter um passado predominantemente agrário, acabou tendo sempre uma taxa de fecundidade alta devido aí, então, ao trabalho, a mão de obra no campo. Quanto maior a mão de obra no campo, tendo na família, maior vai ser as condições de trabalho. E outra, pensando numa situação aí mais previdenciária, digamos assim, quanto mais filhos eu tivesse, melhor vai ser a minha condição de vida quando eu estiver velho e não puder mais trabalhar. Nessa linha de pensamento é que houve esse grande crescimento da população chinesa e indiana. Hoje, na China, por exemplo, existem controles de natalidade, fazendo com que, em áreas urbanas, a população não possa ter mais de um filho por casal, salvo em condições de gêmeos, essas situações. Na áreas rurais é um pouco mais flexibilizada. Porém, na China não existe nenhum tipo de organização aí de controle de natalidade. Nesse sentido, estima-se que a Índia, em poucos anos, vai ultrapassar a China em população. Além dessa situação de grandes concentrações populacionais, na Ásia nós temos essa pluralidade cultural. E isso gera diversos conflitos, como é o caso da região do planalto tibetano, que apesar de nós termos uma região ali de população rarefeita, ou seja, uma quantidade pequena de população, aquela região acaba sendo uma área de concentração da etnia tibetana, que, durante muito tempo, busca sua autodeterminação enquanto povo, buscando ali a sua nação formar um novo Estado. E, claro, a China, o governo chinês, com receio de perder daquele território, óbvio que acaba gerando ali situações de conflitos com este povo para que ele mantenha a sua soberania, ele mantenha a sua determinação sobre o planalto do Tibete. Em outras regiões acabam tendo essas situações também, como é o caso da região da Caxemira, no norte ali da Índia e do Paquistão, que existem ali áreas de divergência e conflitos nessa região. Essa pluralidade cultural no norte da Índia e do Paquistão faz com que gere esse conflito. O norte da Índia, território indiano, tem uma concentração de população muçulmana, que tem ligação, que tem a identidade com o povo paquistanês. Então, essa área, os indianos, por questões de recursos naturais, acabam ali buscando a sua soberania, dizendo que aquilo ali é parte deles, já que ali o território acaba tendo bastante ali características econômicas importantes para a Índia. Mas a identidade cultural daquele povo é paquistanesa, uma vez que a população que vive ali é uma população muçulmana e não hinduísta, como é a grande maioria dos indianos. Nessa situação, há também essa distribuição irregular da população. E ela vai estar concentrada na porção sul e no extremo leste do continente. Toda a população asiática vai estar concentrada na porção da Península Indostânica, na região da Índia, de Bangladesh e parte do Paquistão, e no extremo oriente, a costa da China, o Japão e parte da Indonésia. Essas situações vão ser bastante organizadas, vão ser bastante desiguais nesse processo de organização populacional do continente asiático. Devido também a essa distribuição irregular de todo o processo, devido a essas características e desigualdade de sua população, acaba-se tendo também o quê? Tendo aí grandes indicadores sociais distintos, diversos, desiguais, desorganizados. Esses indicadores sociais, no geral, do continente asiático, vão ter, então, esse grande crescimento demográfico. Assim como a Índia e a China, o Paquistão já figura entre os maiores países em população e está em constante crescimento. Até então, nós estudávamos as populações do mundo, o Brasil caracterizado como a quinta maior população. E a partir do ano de 2018, o Brasil já perde uma posição aí no ranking da população mundial. O Brasil hoje é o sexto maior país em população, pois o Paquistão já aumentou a sua população mais do que o Brasil. Então, houve essa perda de posição brasileira e esse aumento de uma colocação aí do Paquistão. Hoje, o Paquistão é o quinto maior país em população do mundo. E isso fruto dessa organização populacional asiática. Nesse sentido, vamos ter também características de desigualdades sociais. Essa situação é por via econômica, principalmente, onde os mais favorecidos dominam a população menos favorecida. Dessa maneira, então, nós vamos ter pessoas com alto rendimento, com riquezas exuberantes, em detrimento de populações que vivem abaixo da linha da miséria. Essa questão do lucro, da apropriação e domínio econômico acaba acontecendo constantemente. Porém, existem situações ali de maneira também que ao longo do tempo foi culturalizada, foi institucionalizada como algo da cultura e até mesmo organizada em meio em legislação, que é o caso da segregação por meio de castas dentro do território indiano. Então, existia uma pirâmide hierárquica sobre as castas, sobre os grupos sociais que não havia mobilidade social, o indivíduo não saía de uma faixa de classe social e ingressava em outra. E a famosa karma, a situação do qual o indiano, na religião hinduísta, precisa ser aí resignado a viver na sua classe social, na sua casta, a vida inteira, na intenção de uma próxima vida ter melhores situações e nascer numa casta superior. Então, essa situação cultural, religiosa indiana e durante muito tempo também firmada em forma de lei, acaba gerando essa grande desigualdade no território da Índia. a população lá do topo da pirâmide com maiores riquezas, maiores desenvolvimentos e a população da base da pirâmide vivendo numa situação de extrema miséria. Essas situações, graças a políticas públicas, desenvolvimento de direitos humanos, acabaram aí sendo quebradas. E hoje existe já uma mobilidade social mais importante, mais integrada e coerente no território indiano. Porém, ainda existe o preconceito, ainda existem as questões de desigualdades econômicas que geram ainda grandes desigualdades sociais no território indiano. Outras situações importantes é que devido a essa situação de desigualdade de renda e falta de políticas públicas para as condições de dignidade e acesso básico à saúde, educação e outros aspectos, nós vamos ter uma grande mortalidade infantil, principalmente na região do sul asiático, na Índia, na região de Bangladesh e parte do sudeste asiático. Problemas ainda de falta de políticas públicas acabam gerando graves problemas de saúde a ponto de gerar uma alta mortalidade infantil. situações de pobreza extrema e de falta de condições de saúde que acabam caracterizando ainda mais esse subdesenvolvimento nessas regiões. Eu espero que você tenha entendido essa aula aqui sobre a população do continente asiático e eu vou ficando por aqui desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula aí. Tchau, tchau!